Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. KTM assume que Acosta quer continuar no Moto2 mas revela. Pouco motivado, motog e pneus, grande priques o diretor da KTM, Pete Berer, disse que o fabricante ama Brad Binder, Jacques Miller, Paul Espargaró e Augusto Fernandes, e portanto, tem uma situação complicada com Pedro Acosta. Pete Berer anunciou que a KTM, selecionou Pedro Acosta para mais, uma temporada em quem quer manter a Moto2. No entanto, o gerente de Matt Goffin, admitiu que o espanhol não está muito motivado com este plano. 2024 parece, que temos uma situação, em que ele vem com naturalidade, e é um excelente piloto, disse Berer em entrevista ao motólip internacional FED, completou mais uma temporada na Moto2. Sei que ele não está muito motivado para isso, mas também é muito jovem, continuou ele. Quero dizer, veja o que Dani Pedrosa fez em Gereza aos 37 anos então olha a idade de Pedro. Ainda tem muito tempo, não há pressa para subir ao motógip, defendeu. Além disso, o diretor enfatizou que Acosta deve confiar no plano, que a KTM elaborou para ele. Acho que ele deve confiar em nós no geral. Os especialistas que temos no grupo, e na família para traçar um grande plano para o futuro dele, defendeu. O Akiaggio está muito envolvido, falamos todos os dias, e tenho a certeza que vamos encontrar uma solução, assegurou. A KTM, conta atualmente com quatro pilotos. Brad Binder, Jack Miller, Paul Espargaró e Augusto Fernandes. No entanto, o único que não tem contrato assinado para 2024, é o campeão de Moto2 do ano passado. Mas Berer estava satisfeito com o quarteto. O que o futuro trará, concluiu. Entre as equipes de fábrica, a Yamaha é a única com vaga aberta para o próximo ano, já que Franco Morbidelli tem contrato apenas até o final deste ano.